Música Ave Maria! Vamos chegar na frente! Vem, vem! Ae, saiu do seu conforto, tu é o Alves, vai virar o Alves e eu te acerto, tu tá morto. É um orgulho doido, você não se ergue, o Alves eu nunca erro, eu é tipo Bob Lee Swag. Só pra quem tá ligado, você não se ligou, eu sou de um MC, acerto o Alves, atirador. Então meu mano, não vem com esses papo torto, que hoje tu tá na minha mira e hoje tu é um alvo morto. Só falando merda, na batida eu não me calo, canso de apanhar pra mim no Rio e ver eu apanhar em São Paulo? É sério, velho, moleque chorão, o bagulho é sério, você é um falastrão. Olha só como ele é retardado, chegou aqui pulando e vai sair arrastado. O bagulho é sério, seu moleque zica, você não faz rima, vai lá pro YouTube fazer ti. Eu não faço rima não, eu faço história, eu vou sair pulando pra caralho comemorando a vitória. Ai meu mano, na moral eu não caio, o mesmo jeito que eu entro no palco cuzão eu saio. Comemorando minha vitória, que rima inovadora, cê vai sair pulando, eu vou te dar uma voadora. Não, meu mano é sério, cê bata lá comigo, vai apanhar tanto que o Gustavo vai virar teu amigo. Ai não, na moral eu vou falar pra tu, tá voadora e sai pulando, aproveitar e toma o Red Bull. Falou de Gustavo, tranquilão, você é Gustavo Lázaro, dois brancos e um cuzão. Foda de cuzão, tem que xingar na rima pois não tem informação. É difícil Johnny, a mensagem não é pura, já que você quer eu te ensino a ter cultura. Então eu não sei de informação, deixa eu te dizer, cuzão pra sua casa vai pegar no Tietê. Rodoviário, sua rima ainda hein. Minha rima é nada, você quer uma né, cuzão eu pego sim, cê vai voltar de pé. Otário do cacete, por que que você não aguenta? Você quer rima boa? Diz o Alves, não senta. Vamos lá! Barulho para as rimas do Johnny! Alves! 1 a 0 Alves, recomece filho! NÃO! Todo mundo tava pra cima! NÃO! Ei, 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 ei! Satisfação, seu cara! O que vocês querem ver? O que vocês vão ver? O que vocês querem ver? O que vocês vão ver? Só fala merda! Ele é curu blefe, perdeu 3 pro Z e comigo é 4 pro DF Ah, vacilou, não ganhou a batalha, mas infelizmente na batida ele abacalha Fala muita merda, mas não é fiel, é tanta rima de suporte, podia construir atores de papel Tá de sacanagem, não tem uma inovadora, moleque aqui a sua rima não é duradoura É rima de suporte sem feliz, bate no suporte, eu nunca caio, sustenta a raiz Aí você fala do Z, é na estreia, aí não ganhou do Z, então MC tua plateia Aí na moral, o caminho eu sou, desce e vai pra plateia, que na plateia tu é melhor Aí meu mano, deixa eu te falar o chefe, vai voltar tu e o Z com o pé no bunda pra DF Tu é MC ou plateia? Isso aqui é ibope, eu sou MC plateia jurado, eu sou do hip hop O bagulho é sério, cê não representa, não vai ter sero não mano, aqui você não aguenta Você não é o jurado, não é o júri, eu sou John MC, escuta só o que eu vou dizer pra ti Porque se liga mano, tu é obeso, mas mesmo se tu for o júri, hoje júri que vai sair preso Eu sou o John MC, ele tem que falar, ainda bem que ele avisou, não sabia, pode falar Tranquilo, idiota pra cacete, isso não faz cima, é só detalhe, o resto é enfeite Sabe como é que é né, sabe como é que é né, eu falo meu nome e você falo do Zem Sabe como é que é, que você já entendeu, pelo menos eu falo meu nome, eu me garanto no meu Eu me garanto no meu, eu gosto de habilidade, e só de falar do Zem a batalha teve mais qualidade Só de sacanagem porque você não oferece, cê quer ganhar de mim, ajoelho e faz a prece Pra quem ajoelha vai fazer a próxima lê, como você já disse, eu vou sair daqui de pé E sato que tu é sato pra cacete, eu de pé e tu deitado, ainda vou te fazer de tapete Uou! Teste é o! 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 Teste é a desgraça, esse cara discorda, cês são filhos do ódio! Meu Deus do céu! E aí? Respira fundo, ó. Dão um abraço, viu? Aí, cumprimentae aí, ó. De verdade mano. Bagulho... Sintonia Prada de hoje. Já atinou? Quem vai começar? Você? Johnny MC começa, quem que é o terceiro Lorde muito louco grita sangue Vem geral que é o último round da batalha, último round, vem geral Já que eu sou carioca e tá tapete meu mano, vou passar saindo da vitória e ainda vou sair sambando Meu nome é sério, namorado de samba, Johnny MC, é rap, é samba, é funk, é reggae, é o que você quiser Pode ser qualquer ritmo, tá embaixo do meu pé, aí meu mano, volta pro berço, porque suave estarei rápido, lutarei pro começo Ele fala que vai samba, mas não é nova escola, diferente de quem samba, eu sinto cartola Essa é a ideia de quem conhece poesia, esse MC que vive de hipocrisia, cuidado com a prepotência, seu vacilão O seu tapete escorrendo, a estrela lá pro chão, meu bagulho é sério, logo você cai, cê sabe né meu mano, não é conexão de wi-fi Cair, sempre vou cair, deixa eu te falar, cair é muito fácil, difícil é me impedir de levantar Que é um bagulho muito sério, cartola do Kimi, você é cartola e eu tenho o menor time Cair, eu sempre vou cair, difícil de cac, saco, difícil mesmo pelo jeito da você rimar Sinceramente, caguejou em cima do beat, sinal de que você é uma beat nessa city Eu vou até gaguejando, na moral, na moral, sou Johnny MC que te caiu no instrumentão Tu, 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 vou perder pra beber com o Brasil, eu te ganho gaguejando até com o tempo de Brasil Sou Johnny MC, de novo no microfone, solves MC, hoje eles esquecem teu nome Por isso que eu falo, cê perde a batalha, infelizmente a fraca vai jogar sua toalha Não vão esquecer meu nome, aprenda, eu sou igual o Will Smith no cristalho, cuzão, eu sou a linda Você é a lenda, só que não é nisso que eu me inspiro, infelizmente, se entregou pra um zonfilo É diferente, carrego minha cruz, pra quem me envia a lenda, eu vou virar Jesus Vamos fazer uma batalha, família! Aí rapaziada, eu tô no plano de vocês aí, certo? Graças a Deus eu não me influencio nisso, mano, tô suave E mano, já acabou, por hoje é só, certo? Mas é isso, família, vamo lá Barulho para as rimas do Johnny Alves Caraca, o senhor tá aí, tá foda, hein, parça Johnny Alves Alves Mãos para o Johnny Uma mão só, família, uma mão Mãos para o Johnny Mãos para o Alves Johnny Alves É, família, deu Alves Família, Alves campeão Do plano da autora Caralho, batalha Ele está no al Quem sabe da trajetória desses moleques, mano Sabe o quanto eles batalham, mano O quanto altos e baixos existem dentro da vida, tá ligado Dentro da carreira, dentro da autoestima, mano E Alves Mano, você tava desaparecido, irmão Mas que isso seja seu retorno, mano Porque você é monstro, tá ligado Brasil gosta de você pra caralho, mano E eu já sou seu fã, mano Desde 2015, mano Quando eu morava no interior, tá ligado, mano Você é foda Faz o feliz da lei do campeão que vocês merecem, mano Você também é campeão, Johnny Chega aqui, caralho Você é monstro, mano Fala mesmo Yeah Obrigado 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 Obrigado.